Vamos a mais spoilers do capítulo 1094 de One Piece, essa é a parte 5 de spoilers oficiais após a vinheta. Olá pessoal, sou o Dina Voz, bem-vindos ao canal Espelizista e antes, olha, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, isso ajuda demais o canal a crescer e você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui, beleza? E sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, bora pro vídeo. Bom, hoje parece que teremos vários pedaços soltos de spoilers oficiais, os vazadores tem mudado muito a forma de vazar esses spoilers e claro, eu sempre trago tudo o mais rápido possível aqui pra vocês. Então vamos lá, saiu esses novos spoilers, é sobre mais uma luta, aliás uma luta inimaginável vai acontecer. Temos o primeiro oponente confirmado para o Gorosei Saturno, na verdade a primeira oponente e será nada mais nada menos que Chewie Bone, sim, a Bone vai lutar contra o Gorosei Saturno, bom, das duas vamos. Ou o Kuma vai perder a filha ou o Saturno é uma fraude, porque a Bone é fraca né, ou ela tá escondendo o poder, será? Bom, não sabemos, mas a chance de Bone ir de vala aumenta muito nessa luta. Então é isso, teremos a Supernova Bone vs Gorosei Saturno, façam as suas apostas nessa luta. Talvez a dica anterior de uma mulher montada em um cavalo, seria a Bone montada no Saturno? Bom, seria muita humilhação pelo velho, e aí confirmaria que ele é uma bucha, mas eu acho que não é isso não. Porém, a minha teoria é outra, é que a Bone vai começar a apanhar do velho, e o Sand vai entrar na frente como bom gado que ele é. E finalmente, teremos o verdadeiro oponente do Gorosei Saturno, que será o Sand, como muitos tem apostado, Sand vs Saturno, Luffy vs Kizaru, e o Zoro vs Robin Lut, aí fica certinho, e no caso vai ficar os vice-almirantes contra o restante do bando. Bom, mas essa é só uma teoria tá, o único spoiler confirmado é da Bone vs o Saturno. E aí, empolgados pra essa luta? De novo, deixe aí nos comentários qual sua aposta. Ainda devemos ter muito mais spoilers hoje, fiquem ligados no canal. E ainda hoje também devemos ter o sumário completo, e amanhã o capítulo narrado e as scans vazadas com o capítulo para todos lerem. Todos sabem que assim que funciona, beleza? Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde nada. Até a próxima, valeu!